Boa noite, eu sou o Renato, sou enviado exigente de serviço de anestesia do HDF. Depois dessa discussão de caso, a gente viu a paciente subentirar a proposta de total de quadril e apresentou a síndrome de cimentação óssea, né? Eu fiquei incumbido de fazer uma apresentação sobre a própria síndrome, né? Que foi o objeto de estudo do nosso caso, certo? Então, vamos lá. O que é a síndrome de cimentação óssea? É uma publicação comum do perioperatório de cirurgias ortopédicas, né? E ela foi descrita desde as primeiras intervenções ortopédicas. Que foi na década de 60. Quer dizer, ela existe desde a década de 60, mas só foi oficialmente descrita agora em 2009, né? Pelo artigo do Donaldson. Então, de lá pra cá, ficou esse gap aí absurdo, né? De 50 anos, né? Entre a gente saber que a síndrome existe, saber as repercussões do cimento, mas não ter um critério objetivo pro diagnóstico da síndrome, certo? Ela ocorre com gravidade variável. E nesse artigo que descreveu a síndrome, ele inclusive classificou. Então, a gente agora tem elementos objetivos pra diagnosticar e classificar a síndrome, certo? Normalmente, as artroplastias são feitas em pacientes idosos, certo? Então, se fala um pouquinho especificamente das artroplastias, certo? São pacientes idosos e existem diversos riscos que foram até citados aqui, inerentes à própria artroplastia em si. E são basicamente esses cinco. O risco cardiovascular. Quer dizer, pacientes normalmente são de alto risco cardiovascular submetidos a uma cirurgia de alto risco cardiovascular. Um alto risco de complicações cardiovasculares perioperatórias, certo? Risco de sangramento, principalmente nas reoperações, nas reabordagens, certo? Risco de tromboembolismo. E esse aí, na hora que a gente fala em cirurgia otopédica, principalmente em cirurgia de femur, né? Cirurgia de quadril, a gente já tem que lembrar, certo? De risco de tromboembolismo. O risco respiratório, certo? Normalmente são pacientes que ficam acamados, então são pré-dispostos a fazer a telectasia por suas infecções. E esse risco aí não pode ser ignorado de jeito nenhum no pós-operatório. Quer dizer, não adianta se investir tanto no paciente, fazer uma avaliação pré-operatória detalhada, fazer uma cirurgia, colocar uma prótese e o paciente morrer na pneumonia no pós-operatório. Então tem que ser combatido, certo? E outro risco importante que não foi citado é o risco de delírio, certo? Normalmente são pacientes idosos que utilizam muitas medicações, né? Fazemos de polifarmácia, que se submetem a cirurgias que são de alto risco de delírio, que são cirurgias ortopédicas, principalmente cirurgias de quadril, certo? Então que cuidados a gente deve ter nas atropostias? Como em toda cirurgia, adequar a anestesia ao paciente, certo? Tem pacientes que vão sair muito bem com a RAC, igual a que a gente fez. Tem pacientes que vão necessitar de anestesia geral por outros motivos. E tem pacientes que não vão tolerar nenhum nem outro. E você pode escolher uma RAC contínua, com poucas repercussões hemodinâmicas, e planejar sempre a anestesia voltada para o paciente, certo? Outra coisa importante que a gente não comentou é o posicionamento nessas cirurgias, certo? Quem já é trantroplastia sabe que o posicionamento é bastante complicado. O paciente fica em posição lateral. Eles fazem peristensões e flexões para adaptar a prótese. Então a gente tem que estar sempre atento ao risco de lesões nervosas, certo? Então sempre utilizar coxinha na axila do paciente para evitar lesões, certo? De plexo fracial, lesão de nevacilar. Utilizar coxinha na perna de baixo, certo? Para evitar lesão de fibular. Utilizar coxinha sempre... Cabeça do paciente tem que estar em posição neutra, evitar as hiperextensões, certo? Os movimentos de lateralização extrema da cabeça do paciente. Não adianta nada sair com o quadril excelente e sair com a lesão de plexo por sua culpa, né? O garroteamento não existe na cirurgia do quadril, mas na cirurgia de joelho tem o garrote. Todos os riscos que um garroteamento traz, certo? Então o principal para a gente aqui é risco de lesão vascular e risco de lesão nervosa, certo? E lembrar que tempo prolongado de garrote também pode gerar algumas repercussões. Liberação de radicais líquidos, liberação de potássio. Isso pode gerar determinadas alterações que a gente tem que estar atento na liberação do garrote, certo? Outro cuidado que a gente tem que estar atento, principalmente na cirurgia de atoplastia de quadril, é o momento da redução do colo do fêmur, certo? Basicamente eles luxam, eles tiram a cabeça do fêmur, né? Deixam a articulação aberta, manipulam toda a articulação, colocam a prótese. E na hora da redução, de trazer a articulação de volta, devolver a contiguidade daquela articulação, você tem uma via fêmur que passou a cirurgia inteira num quinto, né? Ela ficou lá dobrada. Então o paciente com lesão endotelial e acamado numa cirurgia de alto risco. É nessa hora que ele emboliza, certo? E aí pode não ser um cimento ósseo. Pode ser tromboembolismo venoso mesmo, o tratamento muda, certo? E o outro risco, o grande risco é a própria cimentação, que é a síndrome em si, certo? É o que vai ser o foco aqui da aula da gente, certo? Então momentos críticos, para a cimentação em si. É o preparo e a colocação do componente acetabular, a pressão, certo? A frezagem, como o Vitor falou, a frezagem do canal medular, a colocação da prótese, a manipulação do canal medular. Lembrar que o canal medular é cheio de debril, ele tem medula óssea, tem gordura, certo? Então ele tem uma série de elementos ali que podem embolizar. E na hora que você joga a pressão dentro daquele canal, vai embolizar, certo? 100% emboliza. A hora da própria cimentação, certo? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E a inserção da prótese, que são as horas em que ocorre a pressão em si. O aumento de pressão no canal medular, que é o principal fator para síndrome, né? Para embolização, certo? A redução da articulação, como eu disse, é na hora da redução da articulação que o trombo que se formou na veia femoral se solta e causa um teto. E a liberação do garrote se usar, certo? Lembrar das repercussões hemodinâmicas da liberação do garrote, principalmente em prol tensão. Então, assim, vamos dar nome aos dois. Quem é o cimento? Cimento é o MTA, metilmetacrilato, certo? Ele tem propriedades farmacológicas, certo? Quais são essas propriedades? E quais são esses para-efeitos sistêmicos que a gente tem que conhecer? Basicamente, três. Ele é cardiotóxico, tem efeito inotrópico negativo, ele é um vasoconstritor pulmonar, um vasodilatador sistêmico e ele promove liberação de histamina. Então, assim, nós estamos trabalhando com uma substância que tem propriedades farmacológicas ativas, certo? Não é inova de jeito nenhum, certo? Então, o que é essa cimentação? O cimento, ele vem em duas fases. Ele vem em uma fase sólida e em uma fase líquida. E aí, quando eles começam a misturar lá, sobe o cheiro na sala, a gente já sabe que vai cimentar, né? Se não avisarem, melhor que você avise. E essa mistura gera uma... promove uma polimerização. E essa polimerização do cimento, ela leva a uma reação exotérmica. E uma reação exotérmica, ela vai gerar expansão daquele material, certo? E liberação de calor, tá bom? Então, assim, eles colocam o cimento ainda em expansão, dentro do canal medular. E o canal medular é osso, ele é cercado por osso, então ele não tem pra onde se expandir. Então, o cimento, a própria reação do cimento, geralmente, a pressão intramedular surge. Fora a pressão que eles vão colocar pra fixar a prótese no cimento, certo? Então, normalmente, essas pressões chegam a 300 a 300 cgm de mercúrio. Como o Vitor falou, dependendo da mão do ortopedista, pode chegar a níveis bem maiores, certo? E esse aumento de pressão é o maior determinante da debilização, certo? É por isso que emboliza. É só você pensar que tem dois compartimentos. Um com a pressão X e outro com a pressão Y bem menor, brigando pra ver pra onde aqueles debris, gordura, o próprio fetil vai estar aqui lá, pra onde eles vão passar. E aí, pelo gradiente de pressão, tudo isso emboliza. Certo? Então, basicamente, aqui a gente tem uma figura da prótese, certo? O componente medular da prótese, a arte medular da prótese, né? E o canal medular, certo? Com as corticais, né? Circundando esse canal medular. E aí, branco, entre a prótese e a cortical é onde fica o cimento. E você imagina que o cirurgião tá colocando pressão ali. Então, isso não tem pra onde escapar. Certo? Então, 100% dos pacientes vão embolizar. Certo? Então, a gente tem que estar sempre preparado. O long neck traz diversos fatores, né? Como foi falado, a simulacimentação óssea é uma síndrome de etiologia multifatorial. E o long neck traz vários fatores que eu dividi aqui em dois principais. Certo? Os fatores mecânicos, que é a própria embolização do metilmetacrilato, dos debris, embolização aérea. Como toda reação exotérmica, é aquilo que você imagina que é como um fermento, né? O que é que é o fermento? Ele vai colocar ar dentro daquela massa. Então, reação exotérmica também. Então, o metilmetacrilato, ele... O próprio ar que tá dentro do canal medular e o ar gerado na reação exotérmica não vão ter pra onde escapar. Eles vão acabar embolizando. Certo? Tudo isso determinado pelo aumento de pressão intramedular. Certo? E os outros fatores são os fatores bioquímicos. As propriedades farmacológicas do metilmetacrilato. Certo? Liberação de histamina. Então, vai ser um quadro semelhante à anaflaxia. O que é que é anaflaxia? Manifestações respiratórias, manifestações cardicirculatórias e manifestações cutâneas. Aqui a gente não tem as cutâneas, mas é um quadro bem semelhante à anaflaxia. Certo? A liberação de tromboplastina. Então, estado de hipercoagulabilidade. Certo? Você tem já um paciente de alto risco, submetido a cirurgia de alto risco tromboembólico, que pela liberação de tromboplastina na cimentação, tem seu risco tromboembólico aumentado ainda muito mais. Certo? E lembrar que isso tudo gera uma inflamação com ativação do sistema complemento. Certo? E essa ativação do sistema complemento, provavelmente, possivelmente, vai levar repercussões sistêmicas. Certo? O paciente vai desenvolver até pulmão de Sara, por conta dessa reação inflamatória. Certo? Então, muito cuidado. A gente vai entrar numa cirurgia de cimentação, que 100% dos pacientes vão embolizar, mas nem 100%, nem todos, obviamente, vão desenvolver a síndrome. Certo? Mas que a gente tem que estar preparado, porque a gente vai entrar. Beleza? Então, vamos lá. Em que que acontece, né? A ocorrência nas artoplastias. Na artoplastia de passagem quadril, é disparado onde a cimentação óssea mais ocorre. Certo? Em segundo lugar, fica a artoplastia total e quadril. Em terceiro lugar, artoplastia de joelho. Certo? 100%, como eu disse, embolizam, mas a maioria é subclínica. De todos que embolizam, 25% a 30% desenvolvem a síndrome. Certo? A gente consegue, clinicamente, caracterizar a síndrome. Isso é um dado que está nesse artigo que descreveu a síndrome, não? O artigo do Donaldson, que é de 2009. Então, esse artigo, ele classificou também, certo? Grau 0, sem repercussão. Quer dizer, são aqueles que embolizam, mas não têm a síndrome. Que são 70% a 75% dos pacientes. Certo? E graus 1, 2 e 3 são os pacientes que desenvolvem a síndrome de cimentação óssea. Certo? Como é que a gente vai classificar? A gente vai olhar, basicamente, três critérios. Saturação, queda na pressão sistólica e o nível de consciência. Grau 1, são aqueles pacientes que se mantêm com saturação acima de 88, certo? Entre 88 e 94. Com queda na pressão sistólica até 40%. E o nível de consciência é inalterado. Tá? Grau 2, os pacientes já têm uma desaturação para menos de 88%. Certo? Com queda na pressão sistólica maior do que 40% da basal. E o nível de consciência já está rebaixado. E o grau 3 é aquela parada cardíaca súbita. Certo? O paciente se mantou e parou. Esse é o grau 3. O seu paciente foi qual? O nosso paciente foi qual? Caiu 30%, né? Beleza, grau 1. Certo? Ficou em 90% de saturação e caiu 30%. Caiu de 115 para 80 e pouco, se não me engano. Então, vamos lá. Dos 25 a 30%, normalmente, eles se dividem nos graus 1, 2 e 3. 21% são grau 1, foi o que aconteceu com a gente, foi o mais comum. De todos que desenvolvem a síndrome, 21% ficam no grau 1. Certo? 5% ficam no grau 2 e 1% ficam no grau 3. Certo? Então, realmente, a minoria dos pacientes é aqueles que já têm a síndrome com parada cardíaca. A mortalidade, para as atroplastias, em geral, a gente divide em 3 períodos que eles estudam na mortalidade. Mortalidade perioperatória, em 48 horas. Então, para a atroplastia, de maneira geral, em até 48 horas, 2% dos pacientes morrem. Em até 30 dias, 9% morrem. Em um ano, até quase 30% morrem. Certo? Então, a mortalidade é alta. Para lembrar que a gente está com aqueles pacientes com todos aqueles fatores de risco. Certo? E na síndrome de cimentação, será que isso muda? Muda pouco. No grau 1, a mortalidade fica bem semelhante. Certo? Não muda quase nada. Nós temos aí 0,11%, 9% e 30%. Nos graus 2 e 3, a gente já tem um aumento absurdo de mortalidade. Aquilo que era 2% geral nas atroplastias, vira 28% nos 48 horas. O que era 9% vira 88%, até 88% no grau 3. Certo? E o que era 29% vira até 94% no grau 3, a mortalidade em um ano. Certo? Então, é uma síndrome que gera aí uma repercussão altíssima na taxa de mortalidade desses pacientes. Certo? Então, o quadro clínico é basicamente o que foi discutido aqui. Certo? O paciente subitamente apresenta hipotissemia, hipotensão, disfineia, rebaixamento de inconsciência e pode referir para a corteologia. Certo? E existe um critério maior aí, que é a temporalidade. Certo? Se o paciente desenvolver um quadro desse no início da cirurgia, provavelmente a anaflaxia é alguma outra coisa. Ele infartou, ele fez um TEP, pelo menos, diversos motivos que ele tem para fazer um TEP. Agora, a temporalidade e perecimentação é a marca registrada da síndrome. Certo? Eu encontrei relácio de até 5 horas, mas a ocorrência mais comum é perecimentação. Então, quais são os fatores aí para a gente identificar? É o nível de suspeição, certo? Você saber que está entrando em uma cirurgia que tem 25 a 30% de chance de você se deparar com esse quadro. Certo? A monitorização, a gente lembra do que a gente conversou. PAI e eco aumentam a sensibilidade para a detecção da síndrome de alimentação. Certo? E identificar os fatores de risco, que é o principal. Certo? Pensando nisso, em 2014, o sueco, o Olsen, ele fez esse estudo aí, justamente para identificar os fatores de risco. Certo? Para você já ir preparado, se o paciente é um paciente de alto risco, ou de médio risco, ou de baixo risco, para desenvolver a síndrome. E ele descreveu, basicamente, dois fatores de risco. Na verdade, dois grupos de fatores de risco. Os fatores de risco para desenvolver a síndrome e fatores de risco para morrer pela síndrome. Certo? Então, para desenvolver a síndrome, ele se separou aqui, ele identificou pacientes ASA 3 e 4, pacientes com DPOC, pacientes que utilizam diuréticos, que é o caso da nossa paciente, pacientes que utilizam varfarina, certo? Que são os quatro fatores de risco independentes. Certo? E outros fatores de risco são pacientes que utilizam beta-bloqueadores e pacientes que têm angina ou insuficiência cardíaca congestiva. Certo? E os fatores de risco para morrer pela síndrome foram insuficiência cardíaca, demência, diurético, sexo masculino e idade maior do que 85 anos. Quer dizer, é basicamente o protótipo dos pacientes que submetem essas cirurgias, né? Como evitar? Esse estudo aqui foi publicado em 2010 na Ortopédics e foi um estudo que ele, esse estudo basicamente identificou que o principal fator de risco era realmente o aumento de pressão intramedular. Foi um estudo feito com dois grupos, né? Dividiu 10 cadáveres em dois grupos, então ele tinha 20 fêmures, 20 ossos. E utilizou cimentos de alta e baixa viscosidade, comparou cimentos de alta e baixa viscosidade, certo? E ele instalou manômetros ao longo do osso, certo? E comparou as pressões intramedulares nesses locais, tá? Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele viu, olha aqui a pressão, esse, onde tem azul é cimento de baixa viscosidade, é inserção do cimento de baixa viscosidade. Certo, certo? Onde tem vermelho é a injeção, quer dizer, compressão do cimento de alta viscosidade. E onde tem verde é a inserção do cimento de alta viscosidade, aplicação de pressão. A diferença é absurda, certo? Que os manômetros identificaram, a diferença é absurda. Então, o cimento de alta viscosidade é muito pior, certo? É aí que vale a pena conversar com o cirurgião quando você identifica um paciente de alto risco. Só um detalhe, Renato, pessoal. Assim, quando eu li aquele trabalho do Davidson, né? Aquele que você... Donald's. Donald's. É... Eu fiquei muito feliz. Ah, é só diminuir a pressão intramedular. Né? Resolvido o problema. Só que tem um detalhe. Quanto menor a pressão intramedular, mais o risco de ter que reoperar depois da prótese não prestar. A pega, entre aspas, da prótese está relacionada com a pressão intramedular. Então, assim, é um negócio meio que você não tem como fugir muito. É se preparar para o pior nos pacientes. Tem maior fator de risco. É só chamar essa atenção porque, assim, você vai falar da ventilação. Sim. Vai ter um método aqui que o Renato vai falar, que alguns cirurgiões lá fazem, que realmente diminui, mas se diminuir muito isso não é o objetivo da cirurgia, infelizmente. Então, esse estudo, ele viu que realmente havia pressões intramedulares muito maiores com o cimento de alta viscosidade e as pressões eram maiores quando o cimento era introduzido de proximal para distal, certo? Então, o que ele se pensou com base nesse estudo? Bom, vamos cimentar de distal para proximal. Isso foi uma técnica que surgiu, a cimentação a vácuo, certo? Que hoje é bem indicada, já se sabe que ela realmente reduz o risco de cimento de cimentação óssea, quando essa cimentação é feita de distal para proximal, certo? Então, como evitar? Primeiro, óbvio, é conversar com o cirurgião e ver se existe a possibilidade de uso de prótese não cimentada, certo? Qual é o grande X da questão? Prótese não cimentada, ela precisa de um osso bom para ela pegar, certo? O cimento facilita, como o professor Germano disse, facilita a pega, digamos assim, da prótese. Então, ela precisa de um osso bom. Normalmente, os pacientes mais idosos, que são os que mais sofrem com a síndrome, eles não têm osso bom. Então, eles precisam de cimento, certo? Isso é o grande X da questão aí, certo? Utilizar cimento de baixa viscosidade, como a gente viu nesse estudo em 2010, certo? Uma avaliação preparatória detalhada para identificar os fatores de risco, identificar qual o risco que esse paciente tem, aí você já entra preparado, tá? Ventilar a medula óssea, que é o suspiro ósseo, como é isso? Faz um buraco no osso, certo? Faz um orifício no osso, coloca uma sondinha de aspiração traqueal. Quando o ortopedista faz a pressão, coloca o cimento, uma parte de ar, de deprisa medular, eles vão vazar por essa sonda de aspiração traqueal, e aí você tem um alívio da pressão intramedular. Isso reduz bastante a incidência de cimento de cimentação, certo? Utilizar próteses... Por conta da lesão, não é, Edu? Como é, Paulo? Quando você faz a ventilação. É, mas aí tem uma técnica de ventilação, que até eu ia falar, o que eu tinha lido era essa técnica de fazer um orifício, mas tem uma técnica que eles botam uma sonda de aspiração no próprio orifício da medula, e aí vai botando o cimento, vai colocando cimento, aí quando tá terminando de colocar o cimento que chega, aí eles puxam a sonda e comprimem mais. Aí o finalzinho da cimentação é sem ventilação, mas a maior parte é com ventilação. Essa é até que eu conversando com um dos cirurgiões me falou que também tinha essa possibilidade, ele usa essa técnica de ventilação. Utilização de prótese curta, né? Quanto menor o comprimento da prótese, menos pressão ela vai gerar, certo? Quanto maior o comprimento, mais pressão ela vai gerar, maior vai ser a pressão no canal medular e maior a recimentação. Outra coisa que sempre se faz é lavar o canal medular, certo? Sempre eles realmente fazem, lavam exaustivamente o canal medular, a fim de tirar aqueles debris, aquelas partículas de gordura, pra eliminar a quantidade de material a empolizar, né? Isso é uma técnica também. Existe esse guideline aqui, foi publicado em 2015, no Alice Teaser, um guideline que ele escreveu um modelo tripé pra prevenção, certo? Isso é aquilo que a gente comentou, que o Vitão até falou mais ou menos. Primeiro, é sempre identificar o risco, certo? Lembrar que o que, basicamente o que aquele artigo do OOS de 2014 descreveu foi o risco, né? Ele descreveu o sotão de risco, então isso é importantíssimo, né? Você identificar o risco do paciente, certo? Segundo, preparar uma equipe multidisciplinar, certo? Pra agir e cada um com o seu escopo de ação dentro daquele quadro, certo? Definir tarefas. E terceiro, definir atribuições do ortopedista e do anestesista, certo? Como é que é isso? Primeiro tá lá, identificação do risco. Então, pacientes com idade avançada, asa 3 ou 4, doença cardiopulmonar, uso de diuréticos e sexo masculino, eles estão num misto de alto risco pra desenvolver a síndrome e pra morrer pela síndrome. Então, os pacientes, eles merecem uma atenção especial, certo? Segundo, preparar a equipe, sempre, sempre. Todo mundo tem que ter suas atribuições, certo? E terceiro, ortopedista e anestesista tem que estar em consonância pra ter um timing aí na cimentação e o anestesista se preparar pro momento da cimentação, que é o momento mais crítico, certo? Então, o ortopedista, ele tem que informar antes de cimentar, ele tem que lavar e aspirar o canal femoral, se possível, fazer a cimentação a vácuo e distal pra proximal, fazer o tubo de ventilação, certo? E evitar pressurização excessiva. E o anestesista tem que estar ciente da cimentação, garantir ressuscitação pré-introoperatória, que é isso, otimizar pré-carga, otimizar volumia. Porque o paciente não pode entrar na cimentação devendo nada, não pode entrar devendo pré-carga, nada, ele tem que entrar otimizado, certo? Lembrar que ele vai entrar num momento mais turbulento da cirurgia, então ele tem que estar otimizado, certo? Monitorização adequada, de acordo com as comorbidades do paciente, é aquilo que você julgar necessário, certo? Não tolerar hipotensão, então o paciente não pode, durante a cirurgia, especialmente na cimentação, entrar em potência, certo? Os vasopressores têm que estar preparados e a vigilância tem que ser constante, certo? Constante. Porque esses pacientes, lembre que se você está com uma PA não invasiva, você coloca entre 3 e 5 minutos cada ciclo, né? E entre 3 e 5 minutos, no caso desse aqui, pode mudar tudo, né? Então como evitar? Aí entram os cuidados pré-cimentação, certo? A atribuição do anestesista. Otimizar a pré-carga, não deixar o paciente pouco sem, não pode entrar até vento na cimentação, certo? Não tolerar hipotensão e ter atenção ao nível de sedação, certo? Nível de consciência é um dos 3 critérios diagnósticos para a síndrome, descrita pelo Donaldson, certo? Então ter cuidado com o nível de sedação, tá bom? E aí, como todos os trabalhos descritos mostraram que o grande culpado era, a grande culpada era a embolização, gerou aí uma curiosidade. Por que não implantar um filtro de vercava nos pacientes de alto risco? Será que isso reduz? Então estudos pequenos foram feitos, esse é um estudo de 2015, do jornal iraniano de radiologia, né? Fui longe, né? Então ele estudou modelos animais, carneiros, eu não encontrei ainda, não encontrei estudos com modelos em humanos, certo? E ele estudou modelos animais e dividiu esses carneiros em 3 grupos, certo? Grupo sem cimento, com cimento e sem filtro e com cimento e com filtro, certo? O N era baixo, muito baixo, o N de 15, certo? E aí ele viu que realmente a importância para a gênese da síndrome era o trombibolismo pulmonar, seja de cimento, seja de debrigo, seja de coágulo, certo? Ele descreveu que realmente houve uma redução da síndrome de cimentação óssea quando se usou o filtro de vercava, certo? Então, talvez isso aí seja algo a se fomentar para o futuro, né? Os pacientes de alto risco. Em relação à técnica das tese que é a síndrome de cimentação, também foi uma dúvida que surgiu ao longo do tempo que esses estudos foram publicados, né? De 2009 para cá, houve um boom de estudos sobre síndrome de cimentação, né? Quando o Donaldson descreveu. Até então, todo mundo sabia que existia, ah, o cimento da hipoxemia, cimento da hipotensão, isso é normal. Mas não tinha objetivamente algo descrito. Então, quando ele descreveu, em 2009, passou a ter um número absurdo de publicações, certo? Então, esse estudo aí, ele comparou também o modelo dos animais à técnica anestésica. Será que os pacientes que fazem HAC, ou HAC mais peritural, ou geral, eles evoluíram mais? Ou, na verdade, eles têm mais síndrome, certo? A única conclusão que esse estudo chegou foi que quando se fazia só peritural, você tinha um aumento do risco de síndrome de cimentação óssea nos graus 2 e 3, certo? Quando você comparava com bloqueio combinado. Ou seja, fazer HAC e peritural. E em relação à anestesia geral? Ele viu que nesses modelos animais havia mais repercussões na anestesia geral com inalatórios do que com bloqueio, certo? Então, repercutia mais, não alterou o índice de empolização, de síndrome de cimentação, e a peritural sozinha não é uma boa técnica segundo esse estudo, certo? Não houve diferença na mortalidade após 30 dias entre a anestesia geral e a anestesia regional, então não tem diferença, certo? E a mortalidade nas 24 horas era maior em protecimentos mentais, você descreveu com um N ponto, certo? Foram 65 mil pacientes, o N desse trabalho. Então, em pacientes sob anestesia geral, como é que a gente vai... A gente falou até agora de hipotensão, hipóxia, nível de consciência. E nos pacientes em anestesia geral? Lembrar que o diagnóstico é igual ao diagnóstico de bolia pulmonar, certo? É a instauração súbita de um grande espaço morto, certo? E dentro disso, a gente tem uma redução também do depo cardíaco, por conta daquele mecanismo lá, de aumento de pressão pulmonar, um desvio de septo interventricular para a esquerda, certo? Então, você tem uma diminuição de depo cardíaco de ambas as câmaras, certo? Isso, óbvio, já num estágio mais avançado, que seria de choque obstrutivo, certo? Existe essa equação de bolha que ela quantifica o espaço morto. Então, a equação da medicina intensiva quantifica o espaço morto, certo? Você diminui a PaCO2 pela ETCO2 e divide pela PaCO2. Quer dizer, é uma relação, né? Então, o normal é que você tenha 10 a 15% de espaço morto fisiológico. Se você tiver um aumento disso, suspeitar que você tem um espaço morto patológico. E aí, dentre os diagnósticos prováveis, possíveis para o espaço morto patológico, nessa cirurgia, entra aí o bolio pulmonar e a cinto de suplementação onça. Passando sobre anestesia geral, você também identifica a sobrecarga do VD, né? Como é que você identifica? O VD, basicamente, quem é a pré-carga do VE? É o débito do VD, certo? O VE enche com aquilo que o VD bombeia. Se o VD não bombeia, o VE bate no seco, certo? Então, você tem pacientes com hipotensão refratária, igual a um infarto de VD, certo? E aí, você tem que entrar com volume, volume, volume para restaurar o volume desse paciente, certo? Crise de hipertensão pulmonar aguda, síndrome de esquecer direito, distensão jugular, choque obstrutivo, né? Com o desvio do septo interventricular para a esquerda, você tem aí o choque obstrutivo, gravíssimo, né? E o padrão de S1Q3-T3 também pode se desenvolver aqui. Na verdade, o padrão de S1Q3-T3, ele não é específico de embolê pulmonar. Ele basicamente diz que existe um corpo pulmonar, certo? Então, pode acontecer em qualquer situação de corpo pulmonar, seja por DPOC, seja por TEP, seja por síndrome de cimentação. E aqui a gente entra numa ilustração que mostra exatamente o ciclo vicioso da síndrome de cimentação óssea, certo? Você tem a embolização, lembrar que o cimento é o que ele faz na circulação pulmonar, vasoconstringe, certo? Se eu vasoconstrinjo, eu gero hipóxia. Se eu gero hipóxia, o vasoconstrinjo mais ainda para um reflexo fisiológico de vasoconstrição hipóxica. Se eu gero mais vasoconstrição hipóxica, a hipertensão pulmonar aumenta. E se a hipertensão pulmonar aumenta, eu gero mais hipóxia e você fica nesse ciclo vicioso. Como é que a gente quebra? Tratando, certo? Como é o manejo, é suporte. Aí isso aqui é muito fácil dizer, né? Ah, é suporte. Quando a pessoa fala assim, ah, o tratamento disso é suporte, é mesmo que tá dizendo, vai servir, né? Suporte, o que é suporte, né? O que é esse suporte? Exatamente tudo isso que a gente falou aqui. Certo? Esse artigo descreveu basicamente o manejo da silenciamentação óssea, certo? É um artigo de 2012. E não é só dele que a gente acha, a gente acha em todo canto que se lê silenciamentação, tem falando basicamente as mesmas coisas, né? Pode passar. É manejar basicamente a insuficiência respiratória, certo? Se o paciente não tá entubado, se tá fazendo com bloqueio. Começar oxigênio, certo? A 100%. VNI, se ele preenche critérios. Quer dizer, o que é um paciente que preenche critério pra VNI? Primeiro ele tem que sentar. Pra ele tolerar a VNI. No intraoperatório, isso aí tá fora. Certo? Não se consegue. Tá? E outro ele tem que estar com o nível de consciência bom e não pode estar chocado. Certo? É basicamente choque e consciência. Se tem, vem e vem e ir. Se não tem, entubas e entra com ventilação mecânica. Certo? E outro ponto é manejar a disfunção de VD. Como? Cristalóide, mesmo manejo do infarto de VD. Cristalóide restaura a volumia. Veda batendo no seco. Então restaura, enche o tanque. Começa em notrópico. Certo? Lembrar que é uma disfunção de ventrícula, uma disfunção de miocárdio. Certo? Secundário é um processo de ebulização, mas você tem uma disfunção. Certo? Então inotrópicos. Certo? Vasopressores, principalmente os de ação alfa-1. Em resumo, nó, adrenalina. Certo? E monitorização. Se você não estava monitorizando ainda e o paciente fez uma síndrome de cimentação óssea grave, entrar com monitorização. Certo? Principalmente monitorização de débito cardíaco. Se você entubou e o paciente tá bem entregue. Monitorização PAI. Ecotransisofágico. SCG nem se fala, é contínuo. Certo? E a PVC, alguns autores recomendam, mas a gente sabe que não tem tanto valor assim. Certo? Mas as variações de PVC. Então diagnóstico diferencial. Sempre fazer diagnóstico diferencial. Que às vezes parece uma coisa, não é. Mesmo numa cirurgia com cimentação, você pode ter um TEP, você pode ter uma anaflaxia, você pode ter um infarto intraoperatório. Certo? Sempre fazer diagnóstico diferencial. Entrando na hipóxia intraoperatória, acho que esse é o último slide, sempre lembrar daquele quadrado básico, que é o D-O-P-R. O paciente faz hipóxia intraoperatória, o paciente principalmente que tá entubado, lembrar dessas quatro causas. Deslocou o tubo, obstruiu o tubo, fez um pneu motórax ou equipamento que tá fora. Certo? Sempre lembrar dessas quatro causas. Às vezes o que parece não é. Acho que era isso. Bom, olha aí.